Bom, aproveitando a visita do Roberto aqui no meu escritório, eu vou fazer mais uma ou duas perguntas e colocar aqui para vocês mais dúvidas que o pessoal de área e exaustão tem. Roberto, eu estive em visitas em cozinhas fora do Brasil desde 2000. A primeira vez que eu vi um teto filtrante foi em 2008 numa cozinha do restaurante para visitantes na Volks, na Alemanha. E fiquei apaixonada, porque o que é um teto filtrante, para quem não conhece? Eu tenho, vou mostrar aqui para vocês imagens de exemplo. Vocês estão vendo que a gente tem um teto inteiro em ácido nox e eu tenho uma altura mínima e eu não tenho a coifa descendo. E aí, nesse teto inteiro, eu tenho a parte de exaustão, a parte de insuflamento e iluminação. Roberto, conta para a gente como que a gente desenvolve isso, porque eu sei que é um projeto um pouco mais custoso, é um sistema mais custoso, que vale mais a pena para uma cozinha, aonde eu tenha um investimento que se pague, que vale a pena e onde seja uma cozinha aberta, uma cozinha show. Mas como que a gente faz para viabilizar? Porque, afinal de contas, se eu tenho todo o teto fazendo uma exaustão, eu sei que o volume de ar que puxa acaba sendo um pouco maior e eu acabo precisando ter shafts maiores, dutos maiores. É isso mesmo? Então, por exemplo, isso fora do Brasil tem, como eu disse, há alguns anos. Na cidade de São Paulo, primeiro, desse teto filtrante brasileiro, é algo que é recomendado para quando a cozinha realmente está dentro do salão de consumação. Entendi. Por quê? Porque é algo que fica muito bonito, você não vê aquelas coifas, você só vai ver mesmo umas chapas perfuradas, imagina, perfuradinhas assim, parte daquelas onde tem as coxões, o ar é puxado e sai por essa chapa perfurada. Então, a chapa perfurada coincide com a região dos equipamentos de coxão na cozinha. Coincide. Mas vai se modulando. Entendi. Isso são módulos que, na verdade, como módulo de fogo, mais ou menos 60 por 1,20, 1,20 por 1,20, são módulos que se fazem e que se monta, então, um módulo de exaustão, módulo de ventilação, módulo de ar condicionado, pode-se também condicionar através disso, né? E módulo de iluminação. E o mais bonito é isso, porque fica tudo integrado. Então, a hora que você olha, você vê lá os fogões, os cozinheiros, as cozinheiras, a brigada toda, e você só vê algo... Como eu estou mostrando aí para vocês. É sensacional, né? Não é uma ciência oculta, né? Não é uma ciência oculta. Os fabricantes hoje que desenvolvem esse tipo de teto, eles fornecem toda a tecnologia para nós calcularmos, os engenheiros calcularmos. Eu já tive acesso a esses cálculos todos. É algo tranquilo. A questão dos dutos também, você tem que ter um espaço mínimo, evidentemente. Sim. Porque, imagina, você vai ter que ter vários tipos de duto aí convivendo nesse espaço. Mas perfeitamente realizáveis, vamos dizer assim, né? O que se costuma fazer, vamos imaginar o teto aqui. E, de um lado, você faz um ramal que faz exaustão, entrando para dentro de caixas pleno, em cima dessas chapas perfuradas. E um outro aqui que traz o ar fresco, ou o ar que precisar, climatizado, enfim, que também acaba alimentando esses plenos que ficam em cima dessas chapas perfuradas, né? É algo, como diz, no Brasil demora para chegar, às vezes, né? Mas chegou e eu digo que eu sou um entusiasta desses negócios. Eu sempre fui. Mas eu sempre ouvi dizer que saindo dessa área do teto filtrante, os dutos seriam maiores para subir de enxáftes, por causa do teto. É verdade? Depende. Aí depende do que você está embaixo, porque o cálculo, na verdade, se você tem um shower boiler, a vazão é maior do que você tiver, por exemplo, banhos, maria, banhos... Banho-maria, só fogão, só vapor. Então, vapor é uma coisa. Então, depende do processo, é mais vazão ou menos vazão. Mas tudo isso... Não é tão diferente do que se fosse uma coifa mesmo, né? Não. É um negócio, assim, que dá para ser... Tem algumas coisas até um pouco menores. Tá. E como você hoje consegue também ter, na verdade, você modula os motores dos ventiladores e todos com mais ar ou menos ar. Então, você pode aumentar essa vazão quando está no pico da produção e quando está no pré-preparo. Muitas vezes você reduz, né? Eu acho excelente. A tecnologia nos permite muita coisa, gente. A eletrônica hoje está em todos os lugares, né? E faz com que a gente execute projetos muito melhores e perfeitos, vamos dizer assim. Muito... Uma perfeição que a gente não tinha antes. Então, bora fazer cozinhas com esse teto filtrante que são lindas. Dona Elisa vai fazer muitos e eu vou projetar com ela. E agora eu vou fazer um spoiler aqui no final de todos esses vídeos sobre um curso que eu idealizei e que eu convidei profissionais da área, profissionais específicos de área exaustão, instalações, Anvisa, manutenção, bombeiros, implantação, DRE, treinamento. E estamos preparando um curso, um curso diferenciado, disruptivo, que não existe no mercado ainda, específico, fazendo um 360 em cozinhas profissionais. Com muitos professores especializados e muitos convidados. Nos aguardem, nós vamos lançar esse curso e vai ser um curso totalmente online e um curso muito leve e ao mesmo tempo instrutivo. E o Roberto é um dos professores convidados.